E hoje eu trago a minha opinião sobre a mãe das mãos queimadas, na questão de ela estar lavando roupa, lavando as vasilhas, panelas, lá no Igarapé, como você vê aqui na imagem. Veja só, o que é que acontece? Muitas pessoas começaram a falar, ah, e por que ela está sujando a água ali com sabão, sabonete, né, e muitas vezes detergente. E outras pessoas estão atrás também, lavando lá no Igarapé. Gente, o que é que acontece? Olha só. Essa família tem água encanada? Essa família, ela tem condição de chegar água lá na sua casa? Não tem, entendeu? Então, essas pessoas, elas precisam fazer o que? Lavar aonde tem água, que é ali o Igarapé. Em alguns lugares se chama rios, lago, lagoa, mas lá no local onde ela mora se chama Igarapé. Bem, dessa forma, a minha opinião é que sim, ela deve lavar a roupa, lavar as panelas ali onde tem água. Por quê? É como eu falei para vocês, certo? Não tem água encanada ali para aquelas casas, né? Então, dessa forma, ela vai ficar com as panelas sujas? Não. Tem que lavar lá aonde tem água. Essa é a minha opinião. Mas você pode deixar a sua opinião aqui e se você concorda também, pode comentar aqui abaixo, beleza? Mas, que a questão é essa, entendeu? Então, todas as famílias que moram ali naquele derredor, né? Elas têm que sim, que lavar a roupa, lavar as panelas ali naquela água do Igarapé. Então, dessa forma, eu não vejo nada demais, mas algumas pessoas falaram, né? Ah, porque ela está sujando a água, está poluindo a água. Bem, se tivesse água encanada até a casa dela, beleza? Olha só, se tivesse água encanada até a casa dela e daí, já tendo água na casa, nas torneiras, e aí ela fosse lavar a roupa e as panelas lá no Igarapé, aí sim, beleza? Ia estar assim, né? Errada. Mas, nós não vemos em momento algum, já que não tem algo encanada até a casa da mãe, das mãos queimadas, beleza? Então, fica aí a minha opinião. Você pode deixar a sua opinião também, o seu comentário, se você concorda, se você não concorda, beleza? Mas, que a minha opinião está aí, certo? Se ela tivesse água encanada até na casa dela, beleza? E se ela fosse lavar as panelas e roupas, né? E muito mais, lá no Igarapé, aí sim, beleza? Claro que já está errada, né? Mas, como ela não tem água encanada até a sua casa, de forma alguma, não vejo erro nisso, em ela lavar as suas panelas e as roupas ali, também, a comunidade que mora ali, em torno do Igarapé, fazer o mesmo, beleza? Fico por aqui. E, se você quer assistir os próximos vídeos, se inscreva. Temos vídeos todos os dias, nós temos vídeos aqui no canal. Estamos mandando vídeos todo dia. A gente manda vídeo aqui no canal. Então, se você não quer perder os próximos, já se inscreve aí, ativa o sininho da notificação, beleza? E, o que é que acontece? Se você ainda não é inscrito, certo? E não quer se inscrever, compartilha o conteúdo, beleza? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.